E então Filipe? Até agora? Que tal? So far so good? Bem, eu acho que sim. A primeira etapa está a fazer bem. Anda-se bem, muito calor. Vem gritar. Algum perseguido. Deixe gritar. Muito perseguidado. Vamos. Está tudo bem. Até agora a altitude ainda não se tem sentido. E o leitinho? Sim. Leitinho. Ah, o leitinho é que dá aqui revuelta. Poupa revuelta. Leite revuelta. É isso.